Salve vídeo silenciano, eu sou o Drell86 Se você não for inscrito, se inscreva Deixa aquele likezão para ajudar o canal, beleza galera? Então no vídeo de hoje eu vou falar para vocês Sobre o farol da XRE 190 Galera, ontem eu saindo com a moto Fui comprar uma peça, dar um rolê ontem E só fui perceber depois de 20 minutos No reflexo de um carro Que o farol estava queimado Vou ligar aqui para vocês verem O farol baixo está queimado Vou ligar o alto Só está funcionando o alto A luzinha do farol alto aqui, azul Bom, eu estou saindo agora para comprar lâmpada E aqui está o tempo fechado, chove toda hora Eu estou vendo aqui se eu vou filmando ou não Para não molhar a GoPro E eu vou dizer no decorrer desse vídeo O porquê que queimou essa lâmpada Assiste até o final, beleza? Olha galera, saindo daqui de Zito Nota Comprei uma lâmpada importada Antes Bom galera, eu comprei uma lâmpada importada Cinco reais A lâmpada Mantenha para casa Agora quando chegar lá Quando chegar lá Eu mostro para vocês A troca Da lâmpada E o que foi que houve O que foi que houve? Olha Se for direto aqui, saia em São Gonçalo Retornando para Natal Vou começar então A troca da lâmpada Do farol da 190 Então eu comprei essa lâmpada aqui LPM Qualidade premium Segundo o vendedor A lâmpada é importada E o precinho dela Cinco reais Aqui na minha cidade Bom Para tirar o farol da 190 É só uma ala em cinco E uma chave de fenda Eu já deixei já tudo facilitado aqui já Para não demorar muito o vídeo Bom Primeiro você tira esse pino aqui Eu deixei facilitado É só empurrar aqui Que ele dá um estalozinho E sai Depois você vai tirar esses dois parafusos aqui Que justamente é a ala em cinco Já deixei frouxo Um, dois Então tirou esses dois Já deixei esse outro aqui Você vai puxar, né Puxar para a direção do tanque Bom Tirado esses dois, pronto Aí você tira esses dois pinozinhos aqui É só empurrar Tem outro aqui, ó Pronto Feito isso A frente da moto vai estar solta Aí o que que você fica faltando Só o que? Só isso aqui, ó Esse parafuso aqui, ó Tem esse aqui que regula o farol E esse aqui é que segura o farol Já deixei solto, ó Tirar aqui com a mão Pronto É esse parafuso aqui que segura o farol Pronto Agora o farol tá solto É só levantar aqui, ó Ó Ele levantou Ele levantou, ó Ele fica aqui, ó Tem esses dois grampos aqui Você puxa ele para trás, ó Pronto E suspende Eu tô só com a mão Suspende aqui, ó Ó Suspendeu Ele tá solto Pronto Agora aqui é só desengatar Desengatou Sobrou o farol Aí a troca aqui Você tira essa coifa Vai pressionar Essas duas garrinhas aqui, ó Pronto Pressionou A lâmpada tá solta Ok, galera? Agora eu vou pegar a outra lâmpada Aqui da nova Que eu tô com a mão solta Deixa eu botar aqui Ó, galera Vou tirar essa proteção aqui, ó Nunca pegue aqui na lâmpada Aí o que eu vou fazer agora? Antes de colocar tudo ali na moto Farol tudo Você primeiro Você vem aqui, ó Coloca a lâmpada no lugar Deixa ela encostada no plástico Aí você vai testar ela Vai ligar a moto Você vê que a lâmpada tá funcionando O alto E o baixo Então, você viu que tá funcionando Aí agora você vai fazer a montagem da moto Vou tirar a lâmpada Lembrando Não pegue aqui Vou tirar a lâmpada Agora eu vou fazer a montagem correta Montagem agora da lâmpada, né? Vou colocar aqui na No farol Antônio, vou colocar Ela tem o lado Ó Tem dois buracos aqui E um em cima São dois Esses dois aqui, ó Tem só um lado de entrada Ó Não tem como entrar de outro jeito Pega esse aramezinho Ele vai ficar pra cima Essa parte aqui Vai ficar sempre pra cima Ó Pressiona ele Pra ele entrar dentro do Dessas duas travinhas Ó Não tô dentro das duas travinhas Essa parte fica sempre em cima E depois Essa coifa aqui Não esqueci Essa parte aqui É pra baixo Ó O farol Essa parte é pra baixo Essa partezinha aqui Esse ressalto Ele vai entrar aqui Tá vendo pra ver aí? Então vai entrar aqui Ó Então aí você coloca aqui Tipo um guia ele Ó Então tá aí Então tá aqui A partezinha que entrou Essa parte é pra baixo Certifica que ele tá bem colocado Né Empurra aqui no final Ó Aqui ó Certifica que ele tá bem colocado Pra não entrar água Nem ar Nem poeira Pronto Feito isso agora Vem aqui ó Pega o chicote E encaixa Que só tem um lado só De encaixar Encaixou Coloca essas duas travinhas aqui Ó Dois do lado Empurra pra baixo Ó Tá colocado o farol Vou pegar os pinos Tem esses dois pinos aqui pequenos Que é um daqui ó Daqui E o outro daqui ó Feito isso agora Vem essa parte aqui ó Colocou essa parte Aí vem o parafuso Além 5 Apertou aqui Esse pino aqui Que é daqui ó Pronto Pronto aí Coloquei o parafuso de baixo Pronto Ligar a moto Pra ver se deu certo Que já deu né Já testei no comum Aí o farol funcionando Valeu galera Então vamos agora Pronto Troquei a lâmpada trocada Beleza Então vamos agora A explicação Por que que a lâmpada queimou Vamos galera Aqui você tira Essa parte lateral né Que aqui é um para É uma chave de fenda E aqui ó O nome disso aqui É retificador Ele fica aqui ó É um parafuso Aqui fica aqui L10 Ele fica aqui Ele que faz a voltagem Transformar a voltagem Para a bateria Se passar de 15.5 O que acontece Queimam a lâmpada Entendeu No meu caso Nessa moto aqui Não foi isso aqui O que que foi Que aconteceu Como vocês sabem Aqui na minha Em todo o Brasil né Inclusive aqui na minha cidade Tá chovendo muito né Dos 10 dias pra cá E o que que tem a ver A chuva com Com a queima da lâmpada Bom A chuva com a queima da lâmpada Foi que a temperatura baixou Então a temperatura baixando O que aconteceu A moto fica aqui Na garagem Ela é meia úmida Então a umidade Fez com que queimasse O farol da moto Então a umidade Ela queima o farol Entendeu Que aqui vinha Constantemente Só muito quente E de repente Dos 10 dias pra cá Ficou Aquela umidade Então a umidade É uma das coisas Que faz queimar o farol No caso da minha A umidade Queimou o farol dela Beleza galera Bom Então era só isso mesmo Se gostou aí Deixa aquele like Se inscreva E Tamo junto Fui E aí E aí